Quando a CILMAC apareceu, a palavra segurança na sociedade capo-verdiana era algo desconhecido. A CILMAC é uma empresa nacional de segurança privada, fundada no dia 15 de junho de 1987, especializada em terciarização de soluções de segurança em setores onde a segurança e a prevenção de riscos são consideradas um ativo estratégico, físico e patrimonial. Certificada pela Viking Life Saving Equipment, líder de mercado em equipamentos de segurança marítima e offshore e bureau veritas, líder de mercado em certificação e avaliação de conformidade. Dispõe de serviços e produtos diversos no domínio da segurança a preços competitivos. Vigilância humana e patrimonial Segurança eletrónica Controlo de acessos Detecção de intrusão Detecção de incêndio Videovigilância Segurança marítima Inspeção, reparação e reabastecimento de bolsas salva-vidas e outros equipamentos navais Vigilância recessão, cuja atividade principal é a de recessionista reforçada com componente vigilância, segurança e ainda serviço de portaria. Detecção e desinfestação de áreas Equipamentos de proteção individual e materiais de combate a incêndios, manutenção e recarga de extintores. A criação da Cinemag Foi na sequência Da necessidade De empresas de apoio à Cabo-Nave A Cinemag apareceu Um Dois ou três anos depois da criação da Cabo-Nave Porque um estaleiro tem necessidade de ter várias empresas ligadas à segurança marítima E uma delas é, por exemplo, a inspeção de balsas ou salva-vidas Antes da Cabo-Nave As nossas balsas eram enviadas para as Canárias ou o Senegal Para serem inspecionados O que não fazia, não tinha lógica Daí, e com alguns funcionários, técnicos da Cabo-Nave Que eu tinha relacionamento Por causa da minha empresa, a minha loja, que era a fornecedora de apoio à navegação Abriram-me os olhos e eu decidi que ia abrir a empresa de inspeção de salva-vidas O que eu fiz? Fui à Noruega Fiz um estágio Trouxe o material E, entretanto, também havia necessidade de fazer as inspeções dos tintores Que a Shell vinha fazendo Porque não havia cá ninguém para fazer esse trabalho De maneira que a Shell inspecionava os seus tintores que ele usava Mas isso não era correto também E o engenheiro Canudo Queria mudar essa situação Isso chegou-me aos ouvidos Através de um técnico da Shell Eu entrei em contato com o Canudo Nós tivemos conversas E daí Decidiu-se criar então a Silmac Que até esta data não tinha nome ainda Criou-se a Silmac Onde nós fazíamos as inspeções de balsas E de extintores Tanto é que não tínhamos um estaleiro próprio O engenheiro Canudo, através Se deu-lhe espaço na galé Para inspecionar os tintores Depois mudamos para as oficinas da Lucá No Monto Também só os tintores Mais tarde Viemos então a alugar um espaço Ali na zona de Fonte Meio Onde abrimos então um espaço Que servia para balsas e extintores E daí arrancamos A situação de vigilância Veio aparecer Talvez uns Três, quatro anos depois Também começamos com a Shell O prestante de serviço A Shell Na galé Quer dizer, a Shell tinha lá guardas Mas eles não queriam Continuar com aquele serviço Não era da área deles Preferiam dar esse serviço A uma empresa dedicada à segurança Daí é que nós começamos então Com o sistema de segurança privada Em São Vicente Em Santiago E o resto é a história Quando cheguei na empresa Portanto, era uma empresa pequena Porque havia cinco funcionários Incluindo eu Portanto, havia um diretor Um chefe administrativo E na altura Eu fui trabalhar Para a secção técnica Portanto, no mês de julho Até Até dezembro Do mesmo ano De 89 Em que iniciei as minhas funções Trabalhei na secção técnica No princípio do ano De 1990 Foi transferido Para serviços administrativos Em que eu era Digamos Eu fazia Os serviços gerais Portanto, era de tudo um pouco Da telografia Portanto, datilografava Os documentos Era tudo à mão Portanto, não havia Não havia computador Cerca de 21 anos atrás E a CILMAC Nesse momento São duas empresas Totalmente distintas Portanto É claro que houve uma evolução A começar pelo espaço Que nós tínhamos Como escritório Se não me falha A memória Na altura Tínhamos No escritório Seis Seis funcionários Portanto Seis Seis administrativos Portanto Como pode ver Como pode ver A estrutura É diferente É muito mais grande Há mais Há mais Funcionários Ou colaboradores Dentro da CILMAC De desenvolvimento De desenvolvimento Dos seus negócios E portanto Criação de valor Para todos os Stakeholders A CILMAC A CILMAC Coletes E também Fatos De imersão As inspeções São anuais Ou quando Os clientes Ou os navios Requererem A importância Das inspeções E manutenção E manutenções Das balsas É óbvia Porque Estes equipamentos Terão que estar Em condições Em caso Que forem solicitados Para agirem Em conformidade A CILMAC É a única Empresa Certificada Tanto Pela VIKING Também Pela Autoridade Nacional Que é A AMP É a única Certificada Portanto Todos os nossos Clientes E armadores Dos navios Tanto estrangeiros Como nacionais Procuram os serviços A CILMAC Procuramos sempre Ter Uma melhor solução Para os nossos clientes Dependendo das suas necessidades E tentamos Adecuar sempre Os nossos serviços Aos nossos clientes As soluções De detecção De intrusão Servem para Dissuadir Ou mesmo Detetar intrusos Sejam em residências Sejam em empresas Ou outra Qualquer instalação É um sistema Que garante Maior fiabilidade Visto que é um sistema Totalmente automático Temos a nossa central Também que faz a recepção Desses alarmes E temos uma equipa Que faz toda A monitorização E em caso De alguma intrusão O sistema Pode avisar Em CCTV Temos um sistema Que pode visualizar Todas as imagens Seja numa instalação De um cliente Seja numa residência Ou qualquer tipo De estabelecimento E nesse sistema E nesse sistema Para além de fazer A clássica Que já conhecemos todos Que é a visualização De imagens Também temos serviços Extras Tais como Detecção de movimento Através de imagens E envio de eventos E alarmes Ao nosso cliente E à nossa central A partir das imagens E outros serviços Que podem ser Totalmente personalizados A pedido dos nossos clientes Temos também Um sistema De adição de incêndio Também é um sistema Bastante fiável Um sistema Que pode detetar Indícios de incêndio Seja de fumo Seja de calor Nos nossos clientes Também pode ser ligado A nossa central E também Temos a nossa equipa Que faz a monitorização Testes E toda a configuração Do sistema Para que o seu sistema Funcione sem qualquer problema Temos o controle de acesso Que é um sistema Que faz O controle Como já disse O controle de todos Os acessos de pessoas A uma instalação O serviço Que é feito Normalmente Por pessoas Seja em portaria Seja em espaços reservados Pode ser feito Pelo nosso sistema Totalmente automatizado Totalmente configurável E muito 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 fiável É um sistema Que pode ser utilizado Através de impressão digital Cartões de proximidades Ou mesmo cartões magnéticos Como objetivos estratégicos A CILMAC pretende Reforçar a imagem da empresa Está em curso O rebranding Da empresa Novos uniformes Novo site Entre outros Aproveitar cada vez mais As vantagens competitivas Da empresa Apostar nas novas tecnologias E no desenvolvimento De novas atividades Reforçar a atividade comercial Por isso aposta Na atual direção comercial Que funcionará em torno Dos planos de marketing E vendas definidos Apostar fortemente Na qualidade Com vetor de diferenciação Estes objetivos estratégicos Aplicam-se A todas as unidades De negócio da empresa A CILMAC entende Que só através Da atuação rentável Com elevados padrões De desempenho É possível competir E garantir A sua continuidade No mercado nacional Asegurar um conjunto De responsabilidades Já assumido E realizar A missão Que se propõe A ideunidade Da empresa Também é comprovada Pela estrita observância Das obrigações legais Designadamente Alvará emitido Pelo Ministério De Administração Interna Certificados De estação De serviço Sobre a revisão De extintores De incêndio E jangadas pneumáticas Emitidos pela Agência Marítima E Portuária Atestado de situação Contributiva regularizada Junto do INPS Atestado de situação Fiscal regularizada Declaração bancária Que atesta Capacidade financeira Demonstrações financeiras Auditadas conforme Definido no Código Das Sociedades Comerciais Situação regularizada Em termos fiscais Previdência social E outros licenciamentos Exigidos Possui um quadro De pessoal E uma estrutura Organizacional Devidamente capacitados Para a implementação De projetos No domínio Da segurança Os cerca De 800 Trabalhadores São submetidos Anualmente A planos De formação E saúde Com o intuito De tornar a CILMAC Uma empresa Diferenciadora E mais competitiva No mercado No que tange As políticas Da saúde Segurança E ambiente A empresa Instituiu Desde há alguns anos O seu programa De HSSE Health, Safety, Security And Environment A CILMAC Está sediada Em São Vicente E presente Em todas as ilhas De Cabo Verde CILMAC A sua segurança Privada A CILMAC Segurança CILMAC Obrigado.